Em uma reunião na tarde dessa quarta-feira foi acertado o valor do recurso para a continuidade do serviço de urgência e emergência do Hospital César Leite em Manhuaçu. A administração municipal fará o repasse de R$ 1,9 milhão e a celebração do contrato para o repasse levará em conta critérios estabelecidos no valor a minas do governo do Estado. A Prefeitura de Manhuaçu, aliás a prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra, do PSB, ela vai contar detalhes para a gente aqui. Põe ela para falar, por favor. Fazendo uma análise de toda a situação da emergência, da urgência e emergência do Hospital César Leite, chegamos em uma conclusão. A urgência e emergência não vai fechar, ela vai continuar e nós vamos continuar fazendo todos os nossos esforços para que isso não venha a acontecer de forma alguma. A Secretaria de Saúde, com as suas economias, disponibilizou os vereadores também, o vereador Antônio, a vereadora Eleonora também, colocaram emenda à disposição para estar ajudando os tosos de leite nesse momento. Nós sabemos que as dificuldades do hospital são realmente muitas, mas do município também. Então, chegamos num consenso e a reunião encerra-se já com um diálogo que a urgência e emergência do Hospital César Leite não vai mais fechar. A notícia é boa, a notícia é boa. Viva o Manhã Sul, viva o Hospital César Leite, né? Beijo no coração de todos aí.